Eu já prorreguei. Senhor presidente, questão de ordem aqui, presidente, por favor. Questão de ordem aqui. Deputado de OTAGAC. Senhor presidente, com o fulcro do artigo 39 do Regimento Interno, nós temos... As eleições das comissões permanentes vão se dar da seguinte forma. As comissões terão um presidente e três vices-presidentes eleitos por seus pares, com o mandato até a posse dos novos componentes eleitos no ano subsequente vedada a reeleição. Isso aqui a gente está tratando as comissões permanentes. Quando nós vamos aqui no artigo 218, que trata das comissões especiais, diz o seguinte. Parágrafo 5º. A comissão especial se reunirá dentro de 48 horas e depois de eleger seu presidente e relator, emitirá, aparecer em cinco sessões e por aí vai. Então, qual é a questão de ordem, senhor presidente? Eu gostaria de saber quais serão os critérios adotados, já que foi adotado e o Supremo Tribunal Federal se debruçou nesse sentido, em tratar apenas da eleição da comissão especial, da forma como se daria, ou seja, em chapa única, eu gostaria de saber o procedimento já na comissão especial para não haver um efeito procrastinatório e aí a gente poder também fazer o trabalho ao modo que o Brasil perceba que esta casa quer dar as respostas o quanto antes. Então, eu gostaria de saber se vai ter primeiro vice, segundo, o número e quais são os critérios e quantos vice-presidentes se adotará também, da mesma forma, a pluralidade e a representatividade da minoria ou serão os partidos que irão indicar ou poderão também, chapas, avulsas, concorrer dentro desta comissão. Isso aí eu já falo na comissão. Faça a questão de ordem, sei que talvez não seja o melhor âmbito para isso, mas já antecedendo, porque não há o presidente já da comissão especial, faça a questão de ordem ao presidente da Casa Goni e Exercício. Muito obrigado, presidente. Recolho a questão de ordem, Vossa Excelência. Após a eleição, o nosso critério hoje será o seguinte, faremos uma reunião do Colégio Líderes às 17 horas, a comissão especial marcaremos a sua instalação para 18 horas ou 19 horas e na reunião do Colégio Líderes nós vamos debater o tema e a questão de ordem, Vossa Excelência, eu respondo em plenário, em sequência, já que terá sessão à tarde, se alguma dúvida persistir. Nesse momento eu recolho para que a resposta seja com a maior precisão e que não paire qualquer dúvida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.